O Driver Support é um instrutor virtual instalado no painel do caminhão. Ele dá sugestões em tempo real de como dirigir, aproveitando melhor tudo o que o veículo oferece. Ele trabalha por meio de sensores e mostra para o motorista 16 mensagens no display, que são dicas para uma condução mais segura e econômica. Aqueles erros rotineiros como troca de marcha errada, motor em alta rotação ou esquecimento do retarder acionado podem ser corrigidos com mais facilidade através dos avisos do Driver Support. O instrutor virtual avalia o motorista em quatro situações, em subidas e descidas, uso do Scania Retarder, antecipação de frenagem e uso das marchas. Enquanto isso, o motorista recebe pontuações que variam de 0% a 100% ou em forma de estrelinhas. Quanto mais estrelas, melhor o motorista está dirigindo. O Driver Support é um item de série nos caminhões com freios ABS e caixa de 12 marchas. É um acessório amigo do motorista para uma direção aprimorada. Foi comprovado que a condução correta do veículo pode reduzir em 10% o consumo de combustível, além de diminuir razoavelmente o desgaste de peças. Vá até a casa Scania mais próxima e conheça de perto o Driver Support. Vá até a casa Scania mais próxima e conheça de perto. Vá até a casa Scania mais próxima e conheça de perto. Vá até a casa Scania mais próxima e conheça de fr seinsteiner. Vá até a casa Scania mais próxima e conheça de patch. Olha, desde o dia da inscrição, como eu tinha comentado, foi no último dia que eu fiz a inscrição. Por falta de tempo, uma correria do trabalho. E no dia que foi o evento no sábado, aqui em São Paulo, no princípio eu queria participar com a família, levar a família para participar, que é um evento que junta bastante motorista, tem caminhão, então isso daí é alegria da gente, isso daí. E foi uma forma que eu estava de folga nesse sábado, eu falei, vamos aproveitar e participar lá todo mundo junto, e jamais pensando no primeiro lugar, foi muito bom, mas muito bom mesmo, ter participado, ter tudo isso acontecido na minha vida, na nossa vida, minha, da minha família, como pessoa, como profissional, e principalmente pelo reconhecimento, o reconhecimento que a Scania fez comigo foi uma coisa que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Foi muito legal Se você percorre caminhos difíceis Você sabe do que a Scania está falando Então participe da competição de melhor motorista de caminhão do Brasil E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti